E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a testar o seu ionizador para ver se realmente ele está funcionando ou se ele está aqui só de enfeite na sua piscina, tá? Como que você vai fazer? Você vai pegar aqui um copinho transparente, pega a água da sua piscina, coloca aqui em cima da cascata, tá? Vou pegar o ionizador e vou colocar ele aqui, ó. Que a gente está fazendo um teste. Aí pessoal, vocês estão vendo aí, ó. O que que acontece aqui quando ele está funcionando? Vou tentar aqui focalizar. É assim, ó pessoal. Essa barra fininha aqui, ó. O que que vai acontecer? Essa barrinha aqui, ela vai ficar soltando umas bolinhas. E vocês podem ver aí, pessoal. Já fiz de propósito, né? Eu já tinha identificado que esse meu ionizador não estava funcionando. Ele já estava aí só de enfeite, né? Por que que eu percebi isso? Porque a minha piscina começou a ficar verde. E ele, quando ele está funcionando, a sua piscina não fica verde de jeito nenhum. Não ficava de jeito nenhum. E ela começou a ficar verde, eu achei estranho. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como saber se o seu ionizador está fazendo o dever de casa. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Que a barrinha fininha não está ionizando, não está soltando íons de cobre. Quando ela está, ela fica soltando um monte de bolinhas, assim, ó. Ao redor dela. E no vídeo de hoje, se o seu ionizador não está funcionando, eu vou lhe ensinar como que você vai consertar. Vamos lá, pessoal. Agora, sem cortes, tá, pessoal? Vou pegar aqui, ó. Eu vou deixar esse copinho aí. Para quando a gente fizer o conserto, a gente vir aqui e fazer o teste. Então, pessoal, olha só. A gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar tirar essa plaquinha daqui de cima, tá, pessoal? Como que você vai fazer isso? Você vai pegar uma faquinha e vai passar aqui ao redorzinho dela. Deixa eu ver se eu consigo. Estou só com a mão. Vou tentar equilibrar ele aqui, ó. Fiquei o defeito. Olha só, pessoal, o que aconteceu? Está aqui a plaquinha. Ó, o fio que precisa estar ligado aqui, ó, se soltou. Só isso. Por isso que a plaquinha não estava gerando energia para gerar o zinho de cobre. Ele se soltou. Não sei se isso aqui era soldado, tá, pessoal? Não sei se é soldado ou se ele é só encaixado. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer o encaixe novamente. Vou soltar um pouquinho aqui, vou amarrar o fio e vou estar emendando novamente aqui. Que vai, amarrei lá no parafuso e refiz a do polo, né? Positivo. Tá? Na verdade, polo negativo é o fino e positivo é o grosso, tá? Eu falei lá na hora lá que o fino, é o fino produz o zinho de cobre, só que o que se desgasta é o grosso, é o positivo. Então vamos lá, vou colocar aqui novamente para a gente fazer um encaixe dele aqui. Você tem que comprar um silicone, pode ser esse silicone que vende em loja de mercado mesmo, de construção. Você vai passar aqui, ó, onde tinha o velho. E aí você vai recuperar o seu ionizador, vai voltar a funcionar. Agora eu vou aqui, vou encaixar aqui com cuidado aqui, novamente. Agora eu vou só encaixar aqui, ó. Encaixei. Tem muito o que fazer, ó, encaixadinho. E aí aqui, ó, só vou rodar aqui até ele apertar um pouquinho. Aí. Prontinho. Agora vamos fazer o teste. Se estiver tudo certo, você dá uma limpada aqui na placa. Uma plaquinha só lá. Para ver se está tudo certo. Se estiver tudo certinho, do jeito que a gente... Se você fizer a emenda do fio bonitinho, certinho, ele vai voltar a funcionar. Vamos testar agora. Ó, já vou aqui dar uma apertadinha, só para o silicone encaixar legal. O silicone encaixar legal, limpou aqui, ó. Aqui, ó, tá, tá. Deu uma limpada. Uma limpadinha nele, para ficar novinho novamente. E aí você não vai ter que comprar outro. Comprei isso aqui no Mercado Livre. Quem quiser, tem aí. Só pesquisar por essa marca aí. Você pesquisa aí sobre essa marca Beluga, né? Beluga. Beluga. Vamos lá, pessoal. Vamos lá testar agora. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o celular. Vamos lá novamente. Tirar. Esta Jovega Vessi voltou a funcionar aqui. Nossa, o ionizador. Pronto, a água está no copo. Vamos colocar. Agora a gente vai tirar. Agora que é a hora da nossa bebeada. Vamos ver. Alguém está vendo alguma coisa? Alguém já está ionizando, hein, pessoal? Olha lá, pessoal. Que legal, né? E voltou a funcionar, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Como eu falei, a barrinha fininha, ó. Já está soltando íons, ó. Olha que maravilha. Está funcionando a todo vapor. Então, pessoal, serviço simples, né? Que muita gente já não acharia que não prestava mais. É só um fiozinho que solta lá, pessoal. Você solta a placa, emenda o fio e o seu ionizador volta a funcionar. Bem simples, né, pessoal? Simples e fácil aí de resolver o problema. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Quem gostou desse vídeo aí, dá um like aí. Compartilha esse vídeo aí com quem tem o ionizador e parou de funcionar. para quem quer testar, para ver se está funcionando certinho, tá? Valeu, galera. Agora eu vou colocar o meu ionizador novamente na piscina e deixar ele fazer o serviço dele. Olha aí. Valeu, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.